Oi, se por que o vento tá jogando latas na minha cara? Na verdade, o vento não está jogando latas. Então quem é? A cópia do Furby Road que tem Instagram no Instagram e também tem um canal bem mais grande do que a gente. E também mora em outro país, Instagram, mentirosa e sem graça. Cala a boca! Eu sou mais do que isso e eu vou acabar com você! Olha aqui, Dedu, eu não tenho medo de você. Vamos logo começar essa luta. Sou gorda! Dedu, agora você vai ter medo. É o que veremos hoje, Batman. Lutem! Eu vou usar shit. Ok. Códigos? Acha que códigos podem acabar comigo? É o que eu falo! Ai, tudo isso eu fico! Ficou! Ficou! O que eu falo? ountain